Pondé, o que essa batalha sobre o marco temporal pode representar nesse antigo conflito entre brancos e indígenas? Olha, eu acho que ela, primeiro, ela representa uma questão atávica, que é a relação entre o avanço da exploração do chamado novo mundo e os povos que viviam nessas regiões. Os americanos conquistaram um monte de território nos Estados Unidos, às custas dos indígenas locais, os australianos também fizeram a sua parte, na Nova Zelândia também se fez a sua parte, por isso que eu acho que é uma repetição de uma questão que é atávica. Agora, chegando mais para perto, a minha impressão é que você tem aí o conflito de duas concepções, inclusive, de desenvolvimento. Você tem, de um lado, uma concepção que é muito sedutora para determinados grupos, que é a mineração, que é a riqueza, certo? E grande parte do capitalismo foi feito em cima desse tipo de coisa e, do outro lado, você tem uma concepção de desenvolvimento que leva em conta não só a possibilidade de você produzir uma riqueza conhecida de forma imediata, que foi um pouco a fala do entrevistado, sobre a relação entre povos originários e, de alguma forma, preservação do espaço. Mas, ao mesmo tempo, esse é um debate que atravessa o país, é um debate que atravessa o país mais no sentido de que, por exemplo, quando os americanos fizeram o que fizeram, os australianos fizeram o que fizeram, a ONU não estava preocupada, não existia, inclusive. Não estava preocupada e, muito menos, havia uma questão, no caso do Brasil, de clima, da Amazônia, diversidade e tal. Então, a relação entre população branca e população indígena, nesse caso, se não se cuida da população indígena, é evidente que os brancos vencem. Mas tem uma coisa a mais que eu acho interessante dessa história, é a pressão sobre o voto do Zanin, porque, hoje, a gente tem a impressão… Já está no olho do furacão, né? A gente tem a impressão, hoje, de que você quase consegue adivinhar para onde vão os ministros. E a ideia de imparcialidade dos ministros, você fica com a impressão que tem lá um barato de visão política e ideológica. O Zanin está no olho do furacão porque ele acordaram, foram dormir achando que ele ia fazer tudo o que o PT quer e acordaram com um cara conservador. É. Agora, Mariana, a gente sabe também, isso não é novidade, que há muito interesse econômico nas terras indígenas brasileiras. É possível conciliar esses interesses e a preservação desses territórios? Esses interesses de exploração mineral pura, não. Quer dizer, acho que existe um modelo econômico que você pode chegar a ter algum tipo outro de acompanhamento, enfim… Mas acho que o Pondé colocou, são modelos de desenvolvimento diferentes. Agora, no caso, só comentando, quando os Estados Unidos, esse tempo onde se explorava do ponto de vista mineral, isso colocava o país numa situação internacional, econômica, positiva. Passou também, né? Quer dizer, o capitalismo é outro agora, você ganha dinheiro com outras coisas, mas a gente parece que no Brasil continua na ilusão de que com a extração mineral a gente vai conseguir fazer um grande salto. A gente pega o Rio de Janeiro, a segunda maior receita do Rio de Janeiro é royalties do petróleo. Parece o melhor Estado do Brasil? Quer dizer, para dar um exemplo de como esse tipo de riqueza direciona ou não o modelo de desenvolvimento. Eu acho que não é compatível e acho que um determinado modelo não deveria nem ser mais observado, mas a gente insiste numa ilusão de que vai resolver, quem sabe vai dar certo igual deu para os países no início do século XX. A gente não está no início do século XX.